Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando aqui mais uma técnica, tá? Muito top, dessa vez é uma técnica muito top, muito lucrativa galera. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa técnica. Então fiquem comigo até o final desse vídeo. Galera, essa técnica é muito lucrativa, certo? Vocês vão ver do que eu estou falando nesse vídeo aqui, como essa técnica é muito lucrativa. Mas antes da gente começar aqui né galera, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, porque o canal está com a meta de bater 4 mil inscritos e também porque todos os dias, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Será se a gente consegue bater 4 mil inscritos galera? Então se inscreve aí. E bom galera, como eu sempre falo para vocês, principalmente para vocês que estão aplicando aqui essa estratégia, essa técnica aqui, faça uma análise pré-partida, tá? Para você ver como é que está o desempenho das duas equipes, né? Quando você faz galera, uma análise pré-partida, sua chance de ser mais assistivo aumenta bastante, beleza? Aumenta bastante, tá? E você tem mais chance aí de ser assistivo. Então sempre faça aí uma análise pré-partida. Eu vou pegar aqui como exemplo uma partida aqui pré-partida, que não começou ainda, tá? Como exemplo aqui para vocês, partida ilustrativa, para estar explicando aqui como funciona a estratégia de hoje. Eu não tenho como base de apostas, essa partida que eu irei selecionar aqui para vocês é apenas, essa partida aqui é apenas aí para estar explicando como funciona a estratégia para vocês, que é muito lucrativo. Mas antes da gente mostrar aqui a estratégia galera, olha aqui meus resultados de hoje, tá? A gente está pegando aqui ó, esse green aqui, selecionei 4 equipes, fiz essa múltipla aí, beleza? Até agora estamos aí pegando né, essa entrada aí, beleza? Enfim né galera, hoje também eu peguei uns red também, tá? Peguei uns red também, infelizmente ó, peguei alguns red aqui, que foi uma proteção que eu fiz, tá? Para não afetar essa entrada aqui ó, que eu fiz agora. Enfim né galera, bora lá explicar a estratégia, como funciona para vocês, que é o que importa desse vídeo. Então você vai selecionar aí uma equipe pré-partida, para você estar aplicando aqui essa estratégia. Bora lá voltar, selecionando aqui uma equipe para estar explicando como funciona mais ou menos essa estratégia para vocês. Eu vou pegar aqui galera, como exemplo, essa partida entre Corinthians e Flamengo, pela final da Libertadores. É claro galera, que eu não tenho como base de apostas, tá? Essa partida, então eu vou pegar aqui só como exemplo aqui para vocês, para eu estar explicando aqui para vocês como funciona mais ou menos essa estratégia. Assim que você selecionar a partida, você vai caçar galera por essa opçãozinha aqui, olha só. Resultado final e ambas equipes marcas. Você vai selecionar os dois times aí, tanto Corinthians, no caso aqui, que eu estou na partida do Corinthians e do Flamengo, como exemplo aqui. Como funciona essa técnica, na verdade é uma técnica. Você vai selecionar para o Flamengo galera, na primeira opção, que aqui no caso para o time do Corinthians, que está jogando em casa. Ganhar a partida, tá? E a partida dá ambas marcas. Um exemplo, se o Corinthians ganhar por 2x1, você ganha. O Corinthians tem que ganhar a partida e dá ambas marcas do mesmo jeito. É o Flamengo aí, o Flamengo tem que ganhar a partida e a partida tem que dar ambas marcas. Se você perceber aqui galera, está pagando, a odd é muito alta aqui. A odd paga 5, né? 5 reais para cima. E é muito top por isso, por isso que é muito top. Por que assim galera? Não precisa você pegar um green na primeira entrada. Você pode fazer quantas vezes você quiser essa entrada aqui. Quantas vezes você quiser. Por que galera? Porque a odd, ela é muito alta. Vamos supor que você, um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Vamos supor que você pega a primeira entrada aqui de 20 reais. Ah, você pegou aqui essa primeira entrada de 20 reais aqui. Você vai ganhar um retorno aqui, você está investindo 20 reais, certo cara? Se você ganhar aqui, olha só, se você ganhar aqui, você ganha 24 reais de lucro. Aqui, 28 reais de lucro, tirando seus 20 reais investidos. Porém, saiu um a zero, essa partida deu ambas marcas, saiu um empate aí e você não ganhou. Beleza, não tem problema. Você vai lá e pega outra entrada já com o valor dobrado. Lembrando galera, é que você vai utilizar o martingueio. A técnica do martingueio para estar aplicando essa estratégia. Então, se liga aí galera, porque sempre você vai ter que ter dinheiro para suprir as outras entradas de martingueio, beleza? Eu vou pegar aqui essa partida do Corinthians versus Cuiabá, que é hoje, dia 1º de outubro que a gente está gravando aqui esse vídeo, certo? Então, vou caçar lá por a mesma opção lá. Então, vamos supor que você perdeu naquela entrada lá. Um exemplo. Aí você vai para a segunda entrada, tá? Olha aqui quanto o Cuiabá está pagando. 14,50, cara. 14,50. Galera, é o que mais acontece, é dar uma dos marcas na partida e uma das equipes ganhar, cara. É o mais que acontece. Quantas vezes você, vamos supor, você chega nessa partida, você aposta no Corinthians e o Cuiabá ganha. Porém, sai 2x1 para o Cuiabá, né? Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Você apostou no Corinthians, você vai perto. Sendo que você poderia ter pegado um green se você tivesse utilizado essa técnica. Então, aqui galera, não é diferente. Como a odd aqui, ela é alta, certo? Não precisa você dobrar muito a banda, tá? Aqui, no caso, você poderia entrar de 15 reais em cada aqui, ó. 15 reais aqui em cada, beleza? Aqui você investiu 30, que você ia sair com 24 de ganho. Se o Corinthians ganhar, a ideia é um dos marcas. Você ia sair com 200 aqui do Cuiabá, é um dos marcas. Você ia sair com 217 aí, menos 30. É, ia dar cento e pouco aí de lucro para você. Então, muito, muito top essa técnica. Então, vou supor que você perdeu aqui também. Você pode estar pegando em outra partida também essa mesma técnica e por aí vai, tá, galera? Você pode estar tanto pegando 5 entradas como 10 entradas, beleza? Quantas entradas você quiser, tá, galera? Porque uma hora, galera, é muito difícil, né? De você chegar até na quinta entrada e não bater essa técnica. É muito difícil. Eu vou estar te mostrando aqui, galera, os resultados das partidas de hoje. Como dava para a gente ter lucrado bastante. Olha aqui, ó. Ambos marcas e o time de casa ganhou. Ambos marcas e o time de casa ganhou. Aqui não deu ambos marcas. Ambos marcas e o time de casa ganhou. Ambos marcas e o time de casa ganhou, certo? E o São Paulo decepcionando. Ambos marcas e o time de fora ganhou, certo? Aqui é entre Ceará e América Mineiro. É claro que uma análise pré-partida é sempre importante. Principalmente para você estar aplicando essa técnica. Que essa técnica vai consistir em gols. Principalmente em gols. É o intuito para você estar pegando aqui essa técnica. Você vai analisar o gol aí das duas equipes nos últimos 5 jogos. Nos últimos aí, 5 jogos. Olha aqui, Getafe e Valitoid. Ambos marcas e o time de fora ganhou. PSG. Ambos marcas e o time de casa ganhou. É, Strasburgo e Rennes. Ambos marcas e fora ganha. Beleza? E fora ganhou. Tottenham e Asenão. Ambos marcas e casa ganhou. E por aí vai, tá, galera? Deu muitos grinhos hoje. Com essa técnica daria para a gente estar pegando. Olha aqui, galera. Galera que bateu tudo, ó. Aqui na Itália Série A. Então é muito top, cara. Essa técnica. Muito, muito top. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. É assim mais ou menos, galera, que funciona essa técnica, tá? Eu espero que você tenha bons lucros, bons resultados aí. Todos os dias, sempre na hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.